Fala, fala! Fala, mano! Chega aí! Bora, periquita! Fala, tu aí, irmão! Compra essa lavadora aqui, ó! É, mano! Compra aí, irmão! Pra gente esterar na boia lá em casa! É, mano! Depois eu tenho a minha mulher aqui em casa, então acho que eu vou comprar a máquina? Ela faz tudo, mano! Laça a roupa! É, mano! Por isso que tem muito negro que leva chifre! Porque não tem pena da sua mulher! Olha o estado da tua mulher lavando roupa, ao invés de estar comprando a máquina de lavar pra ela! Olha a cara de feia daquela mulher ali, mano! É, mano! Pensando bem, eu vou comprar! Quanto é a máquina? 150 quanto, mano! Faço pra tu, ó! Essa máquina deve puxar uma energia do cacete, tu é doida? Puxa nada, doido! Tá creio que a minha luz lá em casa vem 30 reais com essa máquina de lavar? Tu dá 100 agora e 50 mês que vem! É, fechou! Deixa essa máquina aí! Fiquei com pena da minha mulher! É, agora, periquita! Esse galo aqui, rarai! Dá pra gente te vendir! Que galo nosso aqui é pra comprar boia! Tu acha que eu vendi minha máquina pra quê? Olha, mas outro 50 é meu, viu? Então, nada! Eu que ainda vou lavar roupa na mão sem dar aquele que pegar dinheiro pra tu! Ah, corre já, periquita! Ê, safado! Pera aí! Qual foi já, irmão? Tá relando? Tem um setor agora pra te cobrar! Tu larga ele ser mentiroso, rapaz! Tu falou que essa máquina é econômica, minha luz veio 250 reais! É, agora tá doida! Por que tu falou que a tua luz vinha 30 reais? Que um monte de bagulho que tu tem lá, mano? Porque lá é casaloso gato, doido, ó! Ah, ladrão! E aí, mano? Tu não vai pagar meus 50, não? Eu vou te devolver essa porcaria, mano! Eu quero meu dinheiro de volta! Te dou 50 reais nela, se tu quiser! Eu te dei 150, quer me dar 50, mano? Se tu quiser os 50, tu me fala! É, mano! Vem cá! Me dá os 50! Me dá os 50 nessa porqueira aqui! É, já, mano! Sim, mano! Cadê meus 50? Tu não ficou me devendo 50 reais? Sim, fiquei! Fica pelos 50 que tu tá me devendo! Ah, ladrão!